Obrigada, prazer é nosso. Pedro, o mercado considera aí uma forte inclinação intervencionista de Aloysio Mercadante na Petrobras, pelo menos foi esta a reação que a gente viu que o mercado teve ontem, logo o nome dele ser ali divulgado como uma possibilidade à troca do comando, a ação chegou a cair mais de 5% da máxima do dia, por que você acredita aí que o mercado tem uma visão tão ruim de mercadante? Olha, Paulo, eu acho que na verdade essa turbulência inteira que está acontecendo com a Petrobras, ela não é de hoje, né? A gente olhar para o passado, sempre que você tem, não só, mas principalmente, um aumento no preço do barril, um aumento no câmbio, e o combustível começa a ficar defasado, o presidente precisa aumentar o combustível, você tem essa turbulência e essa fritação do presidente da Petrobras pelo mundo político. Então, acho que esse primeiro movimento já assusta o mercado, quer dizer, quem vai ser colocado é uma mudança e a mudança nem sempre pode ser positiva. Em relação ao nome do Aloysio Mercadante, eu acho que o mercado tem um incógnito, um ponto de interrogação, não se sabe o que o mercadante vê da Petrobras, como ele vai ser como presidente da Petrobras, se vai ser mais ou menos intervencionista, bom ou ruim. Eu acho que a gente não tem a experiência pretérita com o mercado e com o setor de energia pelo Aloysio Mercadante. Muitas vezes o mercado pode estar olhando, falas do Aloysio Mercadante como político, como posição em outros cargos, e está transmutando isso para a Petrobras. Mas eu acho que, de qualquer forma, a incerteza que causa ao mercado toda essa turbulência. Pedro, muito bom dia para você, Felipe Nascimento, agora. Queria entender um pouco qual o erro de Jean Paul Prats para essa fritura toda, para ele, de uma hora para outra, pelo menos de algumas semanas para cá, começar a passar por um processo um pouco mais acentuado de críticas e até mesmo, talvez, culminando na sua saída. Olha, Felipe, eu acho que não tem um erro específico. O Jean Paul Prats, quando foi colocado como presidente da Petrobras, o Jean Paul Prats é um sujeito do setor de petróleo, ele entende do setor, trabalhou muitos anos no setor, antes de ser senador da República. Então, acho que o nome foi uma surpresa muito positiva, inclusive, para o mercado. Mas o embate político é comum, ele sempre faz parte da vida do executivo da Petrobras. Não é só o Jean Paul Prats que sofreu ou sofre com isso. Se você pegar todos os presidentes anteriores à Petrobras, isso sempre aconteceu. Nesse embate político, muitas vezes, o presidente da Petrobras sai vencido pelo mundo político, pelo ministro, pelo presidente da República, pelo Congresso, dependendo da situação que se coloca naquele momento. E, geralmente, via de regra, esse momento acontece quando o preço do petróleo sobe, o câmbio sobe e a gasolina precisa ser aumentada. A gente está vendo uma defasagem muito alta do combustível. Então, acho que a gente está vivendo, novamente, essa tempestade perfeita. Teve toda aquela discussão, se distribuiu ou não o dividendo. O Jean Paul foi voto vencido. Na verdade, nem voto vencido, ele se absteve da votação. E já vinha esse embate mais político do que técnico. Então, eu não acredito que tenha havido um erro do Jean Paul, mas sim uma sucessão de acontecimentos, de pressões políticas que estão culminando, se disse, se me disse. Quer dizer, a gente não sabe se ele vai sair ainda. Eu acho que toda essa turbulência que a empresa está vivendo. Pedro, você tocou aí, né, Pedro, tocando aí neste ponto em relação à defasagem, olhando, né, considerando essa atual defasagem entre os preços praticados pela Petrobras e os preços internacionais do petróleo. Como que você avalia, de fato, o impacto dessa diferença no mercado aqui interno brasileiro, especialmente ali sobre os importadores de petróleo e também as distribuidoras menores? Olha, Paulo, sempre que você tem uma defasagem grande, né, você fecha a janela de importação. Ninguém consegue importar, nenhuma empresa consegue importar se o Petrobras, que é o agente dominante aqui no mercado, está vendendo combustível mais barato. Então, essa janela é fechada, essas empresas correm até o risco de serem aniquiladas do mercado por determinado momento. Mas essa janela, essa política nova de preço, a gente não conhece ela. A gente não sabe quando vai ter um aumento, quando vai ter uma diminuição. Quando você seguia o PPI, você tinha uma direção. Então, se você visse, como está agora, há semanas, a defasagem aumentando, a gente podia inferir que a Petrobras iria subir o preço ou cair o preço, né, a recíproca também é verdadeira. Com essa nova política implementada pela companhia, nas quais tem variáveis de cálculo da política comercial, da precificação, que são incalculáveis, não do ponto de vista de muitas variáveis, mas de não conseguir quantificar, nenhum analista consegue quantificar, fica realmente uma obscuridade em relação a essa nova política. O fato é que o Brasil é importador de derivados de petróleo. Então, se ele mantém a defasagem muito alta por muito tempo, a gente sempre pode correr o risco de ter desabastecimento, de ter determinados postos de combustível e começa a faltar gasolina, começa a faltar diesel, e por aí vai. E nesse momento, me parece que acende sempre uma luz amarela dentro da Petrobras, dizendo, olha, a gente precisa fazer alguma coisa. Atualmente, a defasagem, principalmente da gasolina, está muito alta. Vem aí quase, um pouco mais de 25%. No diesel, essa defasagem não está tão alta porque a gente ainda tem entrando no Brasil com uma quantidade grande de diesel da Rússia, que vem com um valor menor e mais competitivo em relação ao preço praticado pela Petrobras. Mas o fato é que, em algum momento, a companhia vai precisar revisitar esse preço, subir o preço ou, quer dizer, continuar sangrando o caixa da Petrobras até, não sei se corre o risco de desabastecimento em qual prazo. Mas nesse momento, acontece que mais ainda se aflora esse debate político entre o governo, o ministro, o presidente da República e o presidente e a direção da Petrobras. Pedro, até quando a Petrobras conseguiria segurar nesses níveis o preço, sendo que a gente está vendo uma alta bastante importante também no preço do petróleo no cenário internacional e ainda com incertezas em relação geopolíticas, toda essa movimentação lá no Oriente Médio, guerras acontecendo, também tem a própria reunião da OPEP sinalizando uma demanda importante, mas uma oferta ainda um pouco mais retraída, a Petrobras ela conseguiria segurar esses preços nesses níveis por quanto tempo até ficar iminente essa defasagem no caixa da companhia? Essa pergunta ela é complexa, é difícil a gente saber quanto tempo a Petrobras conseguiria segurar o preço. Por exemplo, se a gente olhar o que aconteceu na época da ex-presidente Dilma que talvez segurar o preço ficou muito em evidência, a Petrobras chegou a ter uma dívida de 100 bilhões de dólares na qual mais da metade disso, ou metade era em razão dessa política de preço equivocada no qual a companhia segurava e represava os preços. Então como a Petrobras é uma empresa que ela não é nem estatal nem privada, uma sociedade de economia mista no qual o governo tem controlador, acaba que no final do dia, Felipe, o risco Petrobras acaba sendo um risco brasileiro. A empresa só não quebrou exatamente por esse motivo. Então eu diria que a Petrobras pode segurar o preço quase que de forma infinita, sangrando o caixa da companhia até ser a maior companhia com a maior dívida do mundo. Isso não é bom, isso é muito ruim. Então na verdade a Petrobras não deveria segurar o preço, ela deveria repassar os preços e essa história de repassar preços ela talvez para o consumidor a gente só olha quando o preço sobe, mas ela também funciona quando o preço desce e muitas vezes quando você represa preços, se a gente olhar lá de novo para o passado da época da ex-presidente Dilma, esse represamento o consumidor também sofria, porque quando o preço caía a Petrobras não repassava, então se criava uma conta artificial que não demonstrava um verdadeiro incentivo ao consumidor, às vezes até de economia de menos consumo de combustível em razão do preço criando uma artificialidade no mercado que causava N problemas dentre eles a companhia ser a maior devedora do mundo e quase quebrar. Pedro, e aí isso independe, a gente está vendo, independe ou independeria do presidente, Jean-Paul Prat já está adotando essa política, talvez se mudar qualquer nome que entre talvez adote essa política seria também pelo fato do Conselho de Administração estar com esse alinhamento também com o governo, esse também pode ser um problema enfrentado para os acionistas, pelos investidores de Petrobras, esse alinhamento, essa proximidade, essa indicação do Conselho que acaba fazendo movimentos específicos favoráveis ao que pensa o governo atual? Olha, Felipe, a natureza jurídica da Petrobras, ela não é uma natureza jurídica, na minha opinião, muito questionável, e ela vai gerar sempre essa incerteza para o acionista privado, porque em determinados momentos a Petrobras é estatal e aí ela funciona como empresa estatal, em determinados momentos ela é uma empresa privada e funciona como empresa privada, o fato da vida é que ela é uma sociedade de economia mista, então ela é uma empresa que tem que ser respeitada a regras de mercado, as regras, mesmo que funcionam para todas as empresas listadas em Bolsa Brasileira, também funcionam para a Petrobras, mas quando entra o governo e sai governo, as atitudes em maior ou menor grau acabam sendo de uma certa intervenção, vamos lá, quando o presidente Bolsonaro sofreu também o problema de aumento de preço do combustível, apesar dele nunca ter feito nenhuma intervenção na Petrobras, trocou cinco vezes o presidente, e agora a gente vê novamente o presidente Lula fazendo algum tipo de intervenção, colocando gente no conselho, ou seja, o conselho ligado a um, ligado a outro, as declarações que são dadas pelo ministro, pelo presidente da república e por aí vai, então a Petrobras ela está sempre nessa berlinda política, o que na minha opinião é um erro, e a gente achou que esse erro ia ser corrigido, principalmente depois da operação Lava Jato, novas regras de compliance foram colocadas, a empresa foi inclusive engessada do ponto de vista de compliance, mas um engessamento que talvez viesse para o bem, privilegiando um controle, uma governança melhor, o que seria melhor para os acionistas. Só que a gente viu quando o governo Lula assumiu, foi novamente uma flexibilização talvez muito grande dessas regras de compliance, membros do conselho que foram eleitos que são membros do governo, o próprio presidente Jean Paul Pratis, apesar de ser um homem do setor de petróleo, era senador da república, tinha sido candidato a prefeito de Manaus, teve uma liminar dada pelo então ministro do STF, Ricardo Lewandowski, hoje ministro da Justiça, então você teve uma flexibilização dessas regras, então acho que essa pergunta agora de futuro, se o próximo presidente, o próximo conselho e a próxima diretoria se for mudada, se isso acontecer, se vai ser menos ou mais intervencionista, se vai seguir ou não a política de preço, se vai manter ou não a defasagem, eu acho que é uma página nova que só o futuro vai dizer. Como a gente fala aqui, até o passado é incerto, essa proteção que a regra, a lei das estatais dava, a gente viu que ela não é tão forte ou pode não ser tão forte assim. Ficaremos aguardando então, Pedro, quero agradecer muito sua presença aqui na BMC News, obrigado pelo seu tempo, uma ótima sexta-feira para você, até uma próxima. Obrigado você, Felipe, Paulo, foi um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, bom final de semana. Obrigado. Obrigado.